Tá apaixonada pela minha bolsa? Hein, pequena? Oi! Vem cá, pequenininha. Tá apaixonada pela minha bolsa? Hein, querida? Fazendo gracinha, linda. Vem cá, vem. Vem. Vem, princesa. Ai, coisa linda. Delicinha da tia. Ô, delicinha da tia. Olha lá o moço. E aí, papai? Como você tá grandão. Como você tá grandão lindo. Poxa, tá muito lindo, muito grande, pesado. Poxa, tá lindo. Hein? Virou um gatão. Um gatão. Olha que gatão lindo. Hein, menino? Se virou um gatão lindo. Muito fofo, muito gostoso. Caramba. Olha que caramba. Que delícia. Que delícia de menino. Tia não tá podendo falar direito. Hein? Né, amor? Hein, amor? Vem cá. Vem cá. Vem, lindo. Vem cá, gatoso. Vem cá, gatoso. Vem cá, gatoso. Vem cá, gatoso. Coisa mais linda. Ai, que coisa mais. Aqui, gatão. Olha, aqui, gatão. Aqui, gatão, eu me transformei, tia. Um gatão brindão. Lindeza. Olha. Olha. Que despeza. Né, que despeza. Continua, menino? É lindo.